O nome é Rodrigo Duterte, 14 secretários municipais, e dizer a honra de poder estar presenciando um momento como este. Campo Grande, 120 anos, igual eu tenho orgulho de fazer parte, 35 anos, não 62, mas 35, e quatro vezes honrosamente fui vereador nesta capital. Campo Grande, parafraseando aqui, como a Tatiana já disse acerca do hino de Campo Grande, ela nos diz que aprendamos fiéis defender. É interessante saber defender, não como políticos. Vamos deixar de estar buscando apoio em uma outra instância que não seja do executivo e do legislativo, que são responsáveis para cuidar da política e cuidar das pessoas dessa cidade. Respeitamos os três poderes, cada um fazendo a sua. Se o executivo e o legislativo cumprem o seu papel direitinho, vamos precisar menos do poder judiciário para ele poder cuidar de outras situações que são mais graves e que afetam muito a população. Então, por que eu digo isso? Porque a harmonia reina entre o governador Reinaldo Zambuja e o prefeito Marquinhos Prade, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, que nós não podemos aqui nos esquecer, nos damos sustentação lá em Brasília, na hora que vamos lá buscar recursos para que possamos implementar essas ações aqui na nossa cidade. E eles estão lá prontos. Também é obrigação deles. Para isso foram eleitos. para dar toda a sustentação e para caminhar pelos ministérios, para que os recursos possam vir para o município, para o Estado. E que o grande legado, como disse a Tatiana, é para a população, é para o povo e é para a gente da nossa cidade e a gente do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Que Deus nos abençoe.